Música Fizesse um comentário, teve essa batalha da Frente Nacional dos Prefeitos e a gente sabe muito bem que as cidades sempre foram autônomas o Maringá depende bastante do ISS, qual que é a perspectiva e a expectativa para o futuro, sabemos que a transição também é longa mas é preciso conversar desde exato até mesmo para saber como vão ser essas alíquotas Bom, primeiro a reforma administrativa, aliás, reforma tributária é indiscutivelmente necessária eu acho que isso é uma unanimidade no Brasil, nós somos um dos poucos países ainda em que há um excesso de impostos, impostos sobre impostos, o que dificulta, o que burocratiza parte de impostos para o município, parte para o estado, parte para a União muitos investidores internacionais e grandes grupos deixam às vezes de investir no Brasil por conta desse peso da carga tributária então a reforma é necessária agora a reforma, ela é muito complexa o que os municípios, principalmente os municípios maiores, se articularam estive junto nessas reuniões, como também os governadores se articularam mas em relação aos municípios é a perda de autonomia no ISS o ISS é um imposto municipal, em 88 com a nossa nova constituição foi dada a autonomia para os municípios então os municípios se organizaram, organizaram a sua legislação, organizaram a arrecadação organizam a fiscalização e funciona de forma muito bem no Brasil inteiro é uma fonte de recursos que já entra direto no caixa do município e é administrado pelo próprio município então o passo que sai do município e vai para a esfera única, estadual e federal evidentemente que tira a autonomia dos municípios o recurso voltará? deve voltar, deve voltar mas ele vai agora para o outro caixa e depois é feita a distribuição como ocorre com o ICMS que também é assim, ele vai para o estado e depois vem uma parte para o município mas o município nunca tem o controle exato de quanto arrecadou, de quanto que veio então ele perde uma certa autonomia mas estamos tentando ajustar porque o texto agora vai para o Senado depois volta para a Câmara para na regulamentação estabelecer regras que os municípios tenham pelo menos um controle sobre o que foi arrecadado e se o que efetivamente cabe ao município retorne para ele porque a realidade é que cada vez mais está ficando responsabilidade para os municípios e cada vez menos recursos então claro que é preocupante, não para agora mas sempre pensando para a população que vai continuar nas cidades o nosso mandato termina virão outros prefeitos, outras prefeitas mas a população está aí e ela jamais poderá ser prejudicada eu sei que é complicado a gente falar desse tipo de coisa porque esse é um imposto que ganhou importância no tempo até mesmo por causa das, vamos dizer assim das boas administrações que as cidades fizeram e os serviços também ocuparam muito espaço a impressão que a gente tem é que tanto o Estado quanto o Governo Federal quiseram arrumar a casa deles usando o imposto municipal deixando um pouco os municípios em uma situação difícil eu sei que para um político fazer um comentário sobre isso essa é uma verdade que na verdade ninguém está discutindo isso é uma realidade, é isso mesmo e além do que a área de serviços é a área que mais está crescendo a indústria não está crescendo o comércio cresce, mas quem mais cresce é o serviço você imaginar que vão pegar aí carros todo mundo comprava o carro hoje as pessoas locam o carro então os serviços estão aumentando cada vez mais e é exatamente o imposto que é exclusivo do município e que agora deixa de ser mas vamos torcer para que na implementação não ocorra injustiças até porque como eu disse cada vez mais os municípios estão tendo deveres estão tendo responsabilidades e nem sempre a contrapartida dos recursos vem dos demais governos